E onde você se vai jogar, alguém da tua fã de adiante vai cair, Deus vai recortar, Deus vai resgatar, Deus vai restaurar, Deus vai recortar, Deus vai recortar, aleluia, tem a minha serra da velha, aleluia, tem a minha serra da velha, aleluia, tem a minha serra da velha. Um instante eu te vi, parado à beira do caminho, na vez baixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo a luz de ano em seu peito, agora você vive em maus momentos. Glória a Deus! Aleluia! É todo dia a mesma coisa, se você se dançou, de tanto sozimento. Declare! Mas eu deixo que chegou a hora, e Deus vai tirar, você desse vento. Se a cura do inimigo contra ti se levantar, eu não tenho anjos poderosos para te guardar, em cima de Deus. Pois o motivo foi o inimigo contra ti se levantar, eu não tenho anjos poderosos para te guardar, em cima de Deus. E me dá tão feliz. Amém. 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 Aleluia. Sinta aí. Você vive em bons momentos. É todo dia a mesma coisa que você se transforma. De tantos momentos. Mas eu pecado em seu glória. Que Deus vai te ar. Você nesse momento. Se a fúria do inimigo contra ti, se eu recupar. E poderosos pra gente guardar. 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 Dando o tempo, a saída, a Deus não venha a ser Mais uma vez Sinta a presença, a presença de ouvir Fica um sonho na vida Sinta no olho, venha a casa Sinta a Deus, venha a casa, vem Sinta a gente abraço, meu rei Dá lugar pra Deus, seu nome Eu digo que Deus te manda a luz, não é essa Estando essa noite Sinta a gente abraço, meu rei